Você é estudante de graduação da UFRR? Então participe do programa Trainer do Banco Santander. As inscrições ocorrem até o dia 18 de agosto. O programa tem duração de um ano e não é necessário ter experiência profissional anterior. As inscrições devem ser feitas no site www.across.com.br barra Trainer Santander. Lairinha e Silva para o Giro de Notícias.